O Jornal André Amorim Comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Edição 1059 de hoje, terça-feira, 17 de novembro de 2009 Vamos às manchetes Imposto de Renda Guia para escapar da malha fina e entrar no último lote do leão Deslizamento mata a família Bruno, Viviane e a pequena Gabriele Morte na primeira volta para casa Palio onde as vítimas viajavam Na Rio Teresópolis foi atingido por 7 toneladas de pedras e árvores Grátis! Goggles! Juntando 4 selos você receberá 2 Mega Goggles Mais detalhes na página 23 do dia E mais Ah sim, e hoje tem selos da coleção Mega Goggles É verdade, tem selos sim E hoje cartela bônus Juntou, trocou, ganhou Um modem habilitado no plano vivo Internet 3G 1 Gigabyte Parcipe Juntando 7 selos, é verdade É grátis E a cartela com selos está na página 15 do seu jornal o dia E hoje tem mais um selo da promoção Plano Vivo Internet 3G 1 Gigabyte Ok? E mais Hoje tem dois E hoje tem um selo Coringa Da coleção Auto Maníacos Conversíveis E o selo número 3 Da coleção Auto Maníacos Conversíveis Do carrinho desta semana Aí hoje tem o selo Coringa do carrinho da semana passada Não é isso? Acho que é Ok? Ok? E o Jornal André Moinho Começa agora Estas e outras motivos Você vai saber Vamos mais O Jornal André Moinho Chega lá Pra você Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor De um rio de paz De janeiro a janeiro De um rio melhor pros meus filhos De um rio sem choro Mas choro de alegria vale Eu quero um rio melhor Melhor todo dia Jornal o dia A melhor cobertura do rio está com um novo formato Pra você ler em qualquer lugar Mais moderno Mais informação E muito mais novidades Novo Jornal o dia Melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal o dia Melhor todo dia Os preços do Jornal o dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal o dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de o dia online www.udia.com.br Repetindo www.udia.com.br Coleção Automaníacos Conversíveis No seu jornal o dia Juntando três seus e pagando Oito reais Você receberá Um carrinho conversível Colecione os conversíveis Mais famosos de todos os tempos New Beetle Jaguar XK 180 Chrysler Prowler Smart Roadster Coupé Porsche Boster Chevrolet Corvette Dodge Viper E Lexus SC 430 Você não pode perder Esta coleção Coleção Automaníacos Conversíveis No seu jornal o dia Melhor Todo dia Mas quando o governo de Deus Se estabelezca Sobre esta nação Sobre toda a terra Nós vamos ver A liberdade gloriosa Dos filhos de Deus Ouça o programa Metocientífica Metropolitana AM 1090 Que o resto O seu dai Dia segunda a sexta Das 4h às 5h da tarde Ou então No site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Pinhardinha Filhos bichas Um homem estava conversando com um amigo e comenta Rapaz Você lembra quando me mudei para o meu novo bairro? Ah, lembro Ah, cara, eu me arrependi Ué, por quê? O bairro é lindo, não tem trânsito Ah, mas tem gay E daí você tem preconceito? Não é isso É porque meus filhos Viraram bichas Menos um que eu salvei Ele só é gay quando bebe Mas bebe As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Justiça De notícias Até O fim Aê E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Imposto de renda Guia para escapar da malha fina E entrar no último lote do leão Na página 16 do dia Ainda dá tempo de corrigir a declaração E tentar receber a restituição Programada para 15 de dezembro Veja na página 16 do dia Como verificar pendências Na capa do caderno de AD Padre Fábio de Melo diz Que foi carnavalesco Dos 15 até os 19 anos Na página 7 do dia Na sessão Rio de Janeiro Eleição na OAB do Rio de Janeiro Vadir Damus É reeleito presidente Inclusive Eu conheci uma Ex-colega Do Bronte Horta Chamada Aretuza Ela apoiou Vadir Damus Para presidente da OAB Na página 24 do dia Na sessão saúde Pacientes de AIDS Ficam sem remédios E consultas no Rio Não dá, né? Assim não dá, né? Como diz o Luciano Fatioli Da TV Record São Paulo Assim não dá Na página 10 do dia Na sessão Rio de Janeiro Pedra de... Ah, o Luciano Fatioli Ele trabalhou no programa Tudo a Ver Que tinha na rede de recorte De televisão Era transmitido para todo o Brasil Na página 10 do dia Na sessão Rio de Janeiro Pedra de 25 quilos É jogada de viaduto Em ônibus E mata a passageira Agora voltando ao assunto do Fatioli O Luciano Fatioli Ele atualmente trabalha Aliás, ele atualmente Apresenta o programa SP no ar Né? O São Paulo no ar Na TV Record São Paulo É E agora a última Do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Deslizamento Mata a família Bruno Ferreira Campos De 34 anos Viviane de 33 E a filha do casal Gabriele de 7 meses Foram soterrados Dentro do carro Na BR-116 Maurina Mãe de Viviane Sobreviveu Moradores de Caxias Eles voltavam de Minas Mais detalhes Nas páginas 2 e 3 do dia Bruno Viviane E a pequena Gabriele Morte na volta para casa Palio Onde as vítimas viajavam Na Rio Teresópolis Foi atingido por 7 toneladas De pedras e árvores Ah Eu estava me esquecendo De informar Que hoje grátis Tenho guia O dia de viagem Patrocínio Michelin Ok Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O jornal André Amorim Edição 1059 De hoje Terça-feira Dia 17 de novembro De 2009 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se levou aqui Melhor de uma vida Abençoada Abençoada Anjo contigo A comertura angelical contigo Assim é Ah papai Fui Tchau 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 Tchau